Sol Nascente Lenita não consegue mais esconder de Vitório o importante segredo do seu passado A pior coisa que eu já fiz na minha vida Você teve uma filha, Lenita Que eu tive que abandonar pra adoção E Milena resolve abrir seu coração pra Ralph Apaixonada por você Hoje A menina Sol Nascente Sol Nascente